Que história é essa por chá? Está de volta recebendo Igor Guimarães, Mel Lisboa, Kátia Fonseca. Chegou a hora das perguntas do programa. A primeira é aquela já clássica. Qual a primeira lembrança que vocês têm da vida? Eu lembro quando eu tinha uns dois, três anos, eu sou tarada do pão de mel. E acho que vem dessa época. Achei que você ia falar que você era tarada. Mas o pão de mel também, entendeu? E eu lembro que eu era muito pequena e minha mãe tinha um sofá de couro, daqueles antigos, daqueles marrons, aquelas coisas. E eu estava com um pão de mel em cada mão e subindo no sofá, e a perna não conseguia subir, eu rastejava igual uma minhoca para achar a pantera cor-de-rosa. Então eu lembro disso e parece que eu sinto até o cheiro do pão de mel. Acho que é por isso que eu gosto tanto do pão de mel. Eu tenho relação com comidas e momentos afetivos. Sei lá, coisas assim. Eu lembro disso. Mel? Eu acho que é meu aniversário de cinco anos. Porque eu só começo a lembrar da minha vida a partir de cinco anos e tem esse aniversário que eu lembro, mas eu não tenho certeza se eu construí essa memória depois de fotos ou se de fato eu me lembro. Mas eu lembro de várias coisas, assim, desse aniversário. É a primeira lembrança que eu tenho. Tinha um tema nesse aniversário? Snoopy. Snoopy. Eu lembro dos Snoopy pendurados na parede. Mas ela é nova, né? Já tinha quase uns V6 nessa época do Snoopy. Já tava muito em carro por aí, né, Cátia? Não tava. Que isso, Cátia? Eu tô fazendo outra imagem de tu. Devia ter feito. Eu vindo pra cá, aqueles que esquecem. Não tem lembrança. É passado. Eu lembro de um bem bebezinho no berço. Tinha uma girafa. Eu lembro que a primeira coisa que eu vi na minha vida foi uma girafa de pelúcia. Não é uma real. Entendeu? Você tomou uma droga violenta. Era uma girafa dançando. Era uma girafinha de pelúcia. Foi a primeira coisa que eu vi. E eu lembro muito de eu no berço tentando passar a grade com a cabeça. Eu não acreditava que a minha cabeça não passava ali. Eu ficava... Por isso várias sequelas psicológicas. Vambora. Qual foi o último sonho ou pesadelo que você teve? Eu tive um pesadelo assustador. de um fantasma parecendo aquele da viagem de Shihiro. Sei. Ele veio na minha cama e ficou assim... Sai, 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 sai na minha cara. Sai, sai, sai. É. Aí eu acordei... Sabe aquele sono paralisado? Ele tava do lado da minha cama. E quando eu acordei, eu tava na minha cama, né? Ai, que medo. Isso é ruim, né? Sabe o que é isso? Tomar café de noite. Eu não sei não, porque eu sou tão agitada que eu durmo e eu acordo, eu continuo vendo as coisas que eu tava vendo no sonho e aí eu fico parada. Às vezes tem a de aranha, aranha. E aí eu falo... Sarra, olha a aranha. Rodrigo, olha a aranha. Eu falo que é aranha. Agora ele tira sarro. Ele fala, é, que cor ela é? E às vezes eu acordo com ele tirando sarro de mim. Claro. E isso pra mim é comum. Acordava às vezes com um cara do lado da cama e eu achava que era ladrão. Eu falava, puta que pariu, entrou alguém em casa. E eu fingia que eu tava dormindo assim. Era o piscineiro. Era o piscineiro. Era o piscineiro. E no fim sumia porque eu tava dormindo. Que doidera, que medo. É louco, né? Não dá medo, não. Sei. Qual foi o último que você teve? Eu sonho que eu tô voando. Voando. Eu não sei que... O meu psicólogo já disse mais ou menos. Você tá afim de fugir, né? Não sei de quê. Eu dou uns rasantes, sabe? Eu sonho. Eu gosto de sonhar que eu tô voando. Boa, tá bom. Mel. Eu tenho um pesadelo recorrente, que é quando eu tô perto de uma estreia de teatro. Eu sempre sonho que eu tô no palco e que eu não sei o que eu estou fazendo. Não é que eu tenho um branco do texto. Não é isso. O branco do texto é tranquilo. Você se vira. Tá. Você improvisa. Você não sabe do que se trata aquilo. Tá no palco e você não sabe que peça você tá fazendo. Entendi. E você vê a platéia assim, ó. Nossa, que horror. E eu começo a suar e eu começo... Isso é um sonho que eu tenho sempre muito perto das estreias das peças que eu faço. Você falou que o terapeuta diz? Olha, já, mas assim, é bem claro, bem... Eu não preciso nem de explicação. É o pânico mesmo. É o pânico mesmo. Mas eu tenho algum tipo de, sei lá, meditação, respiração, pra fazer alguma coisa assim. Ah, é verdade. Antes de dormir, sei lá. Ó. Qual apelido você teve ou tem que ninguém sabe? Meus irmãos me chamam de Catella. Catella? Cátia Pentelha. Bem de amor mesmo. Até eles vão... E aí, Catella. Até hoje tem os Catella? Não, mas isso até hoje é Catella. Um beijo para o adolescente até hoje é Catella. Gostei. Então você pega meu celular e tem aí, Catella. Só que Catella é um inferno, né? Não. Eu tenho um apelido que eu e uma amiga minha de infância, que a gente se chama de Bob. 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 E é B-O-B-I. Ah, Bob. É Bob. E é uma coisa que só eu e ela, a gente é amiga desde cinco anos, e quando a gente era adolescente tinha uma propaganda, se não me engano era da Suquita, sei lá o quê, que ficava um cara com uma raquete de tênis, ele ficava... Hey, Bob. E a gente ficava de lençol daquilo. Nada a ver. A gente, adolescente, ficava de lençol daquilo e a gente começou a se chamar de Bob Menino. Tem até negócio de tatuagem disso, juro. Tu fez Bob em você? Depois eu... Não, não, deixa aqui. Mas eu e ela, a gente tem. Agora vai ser melhor você falar, porque cada um vai imaginar uma coisa. Eu e ela, a gente tem. Eu vou pensar cada uma coisa. Não, mas ela vai ligar com a minha história, porque a gente resolveu fazer um negócio com coisa japonês. Fez ideograma japonês sendo Bob. Não é possível, meu Deus. Sim, é verdade, mas hoje já tá tudo borra. Diz quem gostar do Japão. Ou do Bob. Igor, apelido? Personagem. Meus amigos chamam eu de personagem, da comédia, porque muita gente acha que eu sou um personagem. Eles zoam isso de mim. Ficam assim, oh, personagem. É porque o Igor fala assim na vida. Eu achei que o Igor fazia um personagem. Ah, você fala assim na vida mesmo? Desse jeito. É. Todo mundo acha que é personagem. É. E a família dele fala meio assim também. Fala assim também. Você liga na minha casa, oh, que alegria. É. Eles falam assim. Mãinha fala desse jeito? Fala desse jeito. É uma praga. É. Genético. Quando ele foi pra Disney, a gente foi pra Disney, eu encontrei com ele e falei, Fábio Borchardus. Fábio. Ele é assim, acordando, ele é assim. É o jeito dele. Tomar café, Fábio. Ela não acorda dele. Manda mais um lanche. Próximo, a personagem. Qual palavra da língua portuguesa que você mais gosta? Eu tenho uma, mas não é nada bonito, mas eu acho gostoso de falar. Cochonilha. 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 Aquele bichinho que dá nas plantinhas, que parece uma metade de uma lua, quando você faz assim, é um farelinho. É, branquinho. Cochonilha. Se faz assim, fica vermelhinho, né? É, cochonilha. Destruiu toda a minha pitangueira. A minha também. Minha jabuticabeira e meu bonsai estão tudo zoados por causa da cochonilha. Cochonilha. Acho que eu tento falar maldita cochonilha. Que eu ia chamar cochonilha. É uma boa palavra, cochonilha. Cochonilha. Palavra. Estupefato. Ótimo também. Estupefato. É porque estupefato, o som da palavra, ela te deixa estupefato. Ela faz puf, puf, puf. Não é? Você não acha? É porque você não vê. É um audiólogo, né? Sei lá. Estupefato. Joga pra cá. Já faz uma coisa... É bom. Superfato. Ótimo a palavra. Conta da coisa sonora mesmo. Boa. Eu gosto da palavra família. Família. Sabe o que significa a etimologia da palavra família? Não. Escravidão. É verdade. Por isso que é uma palavra tão complexa. É uma palavra muito complexa, né? É uma palavra tão complexa. É uma família tão complexa. Também. Porque você é preso àquela família, você é escravo dela também. Tem uma etimologia bonita. Ela é usada pra manipular muitas vezes. Ela é usada pra coisas bonitas. Ela é usada, né, em cânticos. Ela é uma palavra muito complexa. Eu gosto da complexidade da palavra família. Família. Gostei. Boa. Temos não sendo uma novela boa aqui da Globo, mas é uma palavra muito complexa. E pra terminar, o que vocês queriam escrito na lápide de vocês? Puta que pariu. Passou rápido. Puta que pariu. Passou rápido. Podia ficar mais um pouco, né? Igor. Se amar é crime, eu sou traficante. Adorei. Bonito. Eu pensei numa coisa mais assim... E o resto é silêncio, né? Mais erudito. Shakespeareano. Mas, na verdade, eu ia falar... Eu pedi pra ser cremada. Tinha que ser meio... Mas eu pedi pra ser cremada. Mas eu pedi pra ser cremada. O que eu tô fazendo aqui? Três pontinhas. E eu pedi mais meia hora pro pessoal pra gente ter problema aqui. Mas acabou. Eles não me deram. Você acredita?